Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire, pessoal. Galera, trouxe para vocês aí, antes disso, antes de eu começar a falar aqui sobre o assunto que você já viu na thumbnail e no título do vídeo, eu peço para você deixar o seu like, o seu gostei aí, compartilhe ao máximo que a notícia é boa. Tá bom, galera? Como você viu aí, a notícia é a nova frigideira do Free Fire, frigideira dourada, pessoal. Então, eu peço para você aí apertar o cinto que vem notícia aí. E eu estou parecendo aquele site de fofoca, né? Nossa! E mais uma vez nós estamos aqui no Free Fire Club, pessoal. Então, aqui está a notícia panela dourada Free Fire no Brasil na próxima semana aí, galera. Vai estrear. Está aqui as imagens que a gente colocar aí. Vou deixar aí. Vamos lá. A nova skin da panela Free Fire está confirmada no Brasil. A Garena confirmou para a próxima semana a chegada da panela de ouro Free Fire ou dourada, como você deseja chamar. Em nosso servidor, a nova skin chegará pela primeira vez no Brasil. E você confere esta informação com exclusividade no site Free Fire Club aí, beleza, pessoal? Está aqui, ó. Eles colocaram mais uma imagem aí para mostrar. A panela de ouro Free Fire já havia chegado antes dos servidores gringos. Desde então, seus usuários no Brasil colocaram esta skin em sua lista de desejos, de itens para obter em breve. Portanto, a partir da próxima segunda-feira, dia 18, caso não haja alterações à Garena, no Brasil trará a panela de ouro Free Fire para o nosso servidor. Até o momento, detalhes sobre como será o evento para obter o item não foram divulgados. Com isso, teremos que aguardar para mais informações. Vejo o vídeo abaixo. Galera, vou deixar o vídeo aí para você dar uma olhada aí, beleza? Vale lembrar que ainda esta semana teremos diversas novidades no jogo, como a chegada da nova incubadora Free Fire Catastrofe. Galera, deixei um vídeo aí. Tem um vídeo no canal que fala de uma novidade muito boa aí. Está aí no card e na descrição aí embaixo, beleza? E o início do registro do servidor avançado. Galera, eu também deixei aí no link da descrição e no card aí em cima o servidor avançado, o login. Como você vai poder logar e conseguir entrar aí para adquirir o do APK da próxima atualização do Free Fire, beleza pessoal? Então foi isso pessoal. E aí, gostou da notícia? Muito boa, né pessoal? Então não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. Galera, deixei meu ID aí, se você quiser mandar mensagem, solicitação, deixar o like aí para mim, fortalece demais. Beleza pessoal? Muito obrigado. Meu nome é Eber Barroso, o ninja brabo do Free Fire. E aí, fa... Obrigado.